E aí galera, beleza? Sete aqui dessa vez pra trazer mais um vídeo aqui no canal pra vocês E o vlog de hoje vai ser o meu primeiro daily vlog aqui no canal, tá galera? Tô aqui dentro do carro esperando o meu pai voltar pra casa, sei lá, são... Não sei, já é noite agora, nem sei que horas são, tô sem celular e tudo aqui Mas deve ser umas 10 horas da noite agora E sabe aquele tipo de família que deixa sempre pro último dia pra comprar chocolate, ovo de Páscoa? Pra Páscoa, né? No caso, tipo amanhã, domingo, mano, é a Páscoa E minha família é daquele tipo de que deixa pro sábado, no caso o último dia Pra comprar as coisas pra Páscoa, né mano? E é isso aí, tô esperando o meu pai voltar A gente já passou em 3 mercados diferentes, velho, aqui em Curitiba, onde eu moro Eita, ônibus passando Já passamos em 3 mercados diferentes E é isso aí galera, bom, esse vai ser o início do daily vlog Eu vou começar gravando agora de noite no sábado Sim, vou começar gravando de noite no dia anterior E vou gravar o meu jeans desde o começo Mas é isso aí, provavelmente eu volto quando tiver passando o jogo do Real Madrid E sete horas da manhã É isso aí, a gente se vê depois Falou! E é isso aí pessoal, voltamos aqui Mano, tô morrendo de sono, velho Vocês sabem que horas são, mano? Sabe que horas são? E a minha voz tá tipo muito Ô, cataboreça aqui, eu virei o... O... Como é que é o nome? O Faustão, galera O louco, bicho Tá pegando fogo, bicho! Merda 7 e 27 E o que eu tô fazendo? Vendo um joguinho do Real Madrid Acabou de sair o primeiro gol 1 a 0, golzinho fácil Vou ficar vendo aqui e depois eu volto E aí pessoal, bom Então, eu tô aqui na casa dos pais de um dos meus tios No almoço de Páscoa Deixa eu dar um giro aqui rapidinho Só pra vocês verem o lugar Tô aqui embaixo porque o pessoal tá almoçando ali no salão de festas Eu espero que o áudio esteja bom Bom, então galera Não vai ter muita coisa assim nesse... Nossa, tá pegando muito vento aqui, meu Deus Não vai ter muita coisa nesse daily de hoje Até porque... Sei lá, não tem muita coisa pra eu fazer hoje Não tem muita coisa pra eu gravar Eu vou ficar a maior parte do tempo com a minha família e tudo mais Então, sei lá Não vai ter muita coisa pra eu gravar Eu vi... Acho que vocês viram que eu cortei o cabelo, né? Tinha gente falando no Twitter pra mim assim Nossa, Rodrigo Se você cortar seu cabelo É não sei o quê Vai ter gente que vai brigar com você Porque você vai mudar o corte Mas, mano Eu nunca mudo meu corte, velho Eu sempre corto do mesmo jeito Passa um dos lados Atrás E em cima eu regulo O topetinho Vocês já estão ligados nisso, né? E bom, pessoal Eu vou ficar aqui à tarde Acho que... Eu vou ficar por aqui mesmo de tarde E eu não sei se eu vou fazer muito mais coisas Se eu fizer alguma coisa interessante Eu gravo pra vocês Eu sei que de manhã mesmo Só teve o início do daily Que foi ontem à noite E de manhã eu gravei ali Eu vendo o jogo do Real Madrid Mas é isso aí, pessoal Qualquer coisa de interessante que tiver Eu volto pra vocês E mostro mais alguma coisinha, beleza? Então é nóis Falou Bom, galera Voltei E a gente achou uma coisa pra gente fazer E aí, galera Voltei Eu tô aqui Com esse eco Que beleza, né? Tô aqui com a minha irmã Que não quer dar oi pra câmera Mas então Como vocês viram A gente tá aqui na sala de jogos E eu crio uma parceria agora Eu tô patrocinando a sala de jogos também Vocês podem ver aí Sete bolsas Mas então A gente vai fazer Umas coisinhas aqui Umas coisinhas Que a gente vai jogar Qualquer coisa eu gravo pra vocês É isso aí Valeu Até mais Tchau Umas coisinhas aqui Umas coisinhas aqui Outro Outro Olha aí! Você sabe que eu vou fazer um bim, seu bim. E aí, deixa eu ver. O que você tem que fazer? Ah... 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 É ech狙i amabá bito we go go, we go go Fuck with us and now we tweak it on Lázal tájeta trat de comer, ó? Uh... Vai... Vai, vai, ó! Então galera chegamos aqui no fim desse daily vlog Que foi mais um vídeo de teste galera Eu sei que não foi um vídeo muito Sabe eu não fiz muita coisa diferente De um dia normal meu Da minha rotina Até porque hoje foi basicamente um dia que eu fiquei com a minha família Que hoje foi a Páscoa Ainda estamos em Páscoa né Porque ainda são 11 horas da noite aqui em Curitiba onde eu moro né E é isso aí Eu queria desejar uma feliz Páscoa a todos vocês aí Eu sei que eu devia ter desejado isso no início do vídeo Só que acabei esquecendo Mas é isso aí feliz Páscoa pra todo mundo aí Espero que vocês tenham aproveitado bastante Comido bastante chocolate e tudo mais E agora terminando o mesmo daily vlog Eu não fiz muita coisa mesmo hoje Tudo que apareceu pra vocês foi basicamente o que eu fiz hoje E o resto foi só eu ficando no PC aqui E acho que isso não é muita coisa legal pra eu gravar sabe Eu vou postar de qualquer jeito esse vídeo agora na segunda-feira Tá galera eu sei que a Páscoa foi ontem no domingo No caso o dia anterior que vocês estão vendo esse vídeo né Mas de qualquer forma como eu falei É um vídeo de teste Talvez esse vídeo seja excluído Eu quero ver como é que vai ser a recepção de vocês pra esse vídeo tá E eu sei que vocês me pediram muito daily vlog Mas esse não foi o melhor daily vlog do mundo Mas como é o meu primeiro É mais como eu falei um teste E é isso aí E última coisinha que eu queria pedir pra vocês galera Que vocês me seguissem no meu Twitter tá O meu Twitter é Arroba7cr tá galera Bem basiquinho o meu arroba Vocês seguem lá beleza A gente já tá com quase 23 mil né Seguidores aí no Twitter E é muito legal vocês interagindo lá comigo Eu sempre respondo todo mundo Então se vocês quiserem conversar comigo através do Twitter Fica bem legal pra gente interagir E se vocês quiserem me acompanhar um pouco mais A minha vida pessoal e tudo mais né Como se fosse mesmo um daily vlog com fotos Me sigam lá no meu Instagram Arroba7rodrigocr tá Os links estão tudo na descrição pessoal O meu Vine e o meu Snapchat também estão na descrição Se vocês quiserem seguir É isso aí galera Espero mesmo que todos vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele like Aquele comentário E aquele favorito pra me ajudar Compartilha também nas suas redes sociais No Facebook e tudo mais Me segue no Facebook também Eu espero que vocês possam de coração Apoiar esse vídeo tá Porque é um vídeo teste Vou tá passando agora na segunda-feira mesmo Apesar de não ser um dia muito bom pra postar vídeo Eu vou tá postando É isso aí galera Espero mesmo que todos vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um abraço até mais E tchau tchau